Vou filmar um pedaço aqui, menino, se quiser ver peixe, olha aqui, esse é o tal do bagra ficando. O do agavim, o bicho é brabo, olha aqui, eles que enfiam da gente, eles viram um regaço aqui, olha aí, amiguinhos. Aqui é o tal do bagra ficando, olha aí, ó, olha o jeito que está, andando quase no seco, olha aí cada um. Ei, filha desse aqui é bom, hein menino? Come no almoço, come na janta, come toda hora, olha aí, para lá, para cá, para todo lado, ó. Corre lá na mesa, olha aí, ó, pega na mesa, olha o tal do bichão, olha, o bicho é bom, hein? Tudo indo para a lagoa, olha, vai lá em cima, olha aí, tá vendo aí? Pera aí, se ele já tinha visto, mas não era assim não, ó. Ó, hoje treinado em chame, ó. Tudo na lagoa aqui, no rasinho, olha aí. Ó, ó, olha, tudo lá para você, olha, tem ele. Mais uns cinco mil bagas, ixi. Ó, olha aí. Aqui, se eu for seguir, eu vou até lá em cima para eles, ó. Ó, e para cima já está em chame deles, ó. Vou parar por aqui, viu? Tem que olhar o resto do gado, se não, não é o gado hoje. Alô?